Ohê, 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 ohê. E no deserto de par, é uma boa no grande amor, com uma mulher xenosa, tão linda como a flor. Cabelos ao vento, rostinho danseado, pele macia cheirando a pecado. E sai pra um mar, e entrevistar, um jeito bem quente E me seduzir com a dança do vento Eu sou um calista, você me ataliza Pequinhos de mulher com corpinhos de menina Se revolvado, velho, não me envolver Vem senador com a dança do vento A dança do vento, 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 a dança do vento Pensa o golfinho no viário, a pele macia cheirando ao pecado E saiba amar, que gente do chão, contente o bebê Vem pra sexo, tá dançando o bem, tá dançando o bem Eu sou o Tio Calipa, você é meu amigo Dizinho de mulher no corpinho de menina O recolhado é tão envolvente, vem só segue na dança do bem Chegou a hora de mostrar o meu 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 bem Vem, vem, vem